Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã dessa quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021, muita ação na obra acontecendo aqui nessa manhã. Temos a ação de içamento, de montagem, terraplanagem e uma das vigas maiores está sendo totalada para ser içada lá nesse momento. A gente tem já vários locais com as vigas concluídas, faltando ainda um pouco mais a frente, está faltando a viga da frente, fica ali um pouco mais além de onde a gente está. E aqui o operador vai fazendo um ajuste final, parece que o montador está dando uma passada geral ali. Justamente conferindo a montagem, acredito eu, a peça ainda não foi erguida, então ele está ali se preparando para a montagem. Vou me afastar aqui de novo. E dar uma passadinha para o lado de cá. Vou ficar meio que protegido aqui pela estrutura. Para mostrar ali que acabaram de recolher a lança. Imaginei que já fossem fazer o içamento ali nesse momento, mas acredito que não, vão esperar mais um pouco ainda para o começo das ações aqui nessa área. Vamos passar aqui pertinho aqui, mostrar realmente. Estão trabalhando, estão recolhendo a lança aqui nesse momento. Deve ensar essa peça, está logo ali à frente, para colocá-la ali naquele local que está faltando uma, que é logo ali. Cadê, cadê, cadê? Ali. E a peça que está faltando ser colocada é justamente aquela. A gente acompanhou aí, cada peça dessas pesa 5.200 quilos. Coisa à toa aí para essas máquinas deste tamanho. O guindaste, então, não vai operar nesse momento. Está recolhendo ali a lança. Vamos dar uma passadinha lá na parte alta do córrego, né? A gente não mostrou essa área ainda. Vamos atravessar toda essa área pela de cá. Passar um pouquinho aqui por cima da área de terraplanagem. O pessoal gosta bastante de ver a área de terraplanagem. Mas as ações que vêm acontecendo agora, são ações aqui na cabeceira do córrego, né? Essa área que a gente mostrou há muito tempo. Tem muita ação acontecendo aqui. Terra não para de chegar. E ali, estão utilizando também a terra desse cantinho aqui, né? Estão carregando os caminhões de terra. Eles não conseguem descer por aqui. Dão a volta toda lá na obra. E entregam a terra logo aqui abaixo. Acredito que vão fazer um ajuste aqui, né? Nesse cantinho. Os caminhões poderem descer aqui e a gente ganha produtividade. Então, eu vou encher mais um pouquinho o caminhão para o lado de lá. Então, o caminhão está dando essa volta toda aqui para deixar a terra bem no cantinho. Niveladora trabalhando por ali. Mas a ação acontecendo nesse momento é justamente aqui, ó. Na parte alta do córrego. Vamos descer um pouquinho mais para lá. Estão expondo alguns destacas ali. Acredito eu, né? Exatamente. Estão retirando a terra ali em torno das estacas. Que foram batidas pelo bate-estaca, né? Não foram eles que continuam bem aqui no cantinho. Eles me disseram nos comentários aí que... A escolha sobre o tipo da tecnologia depende muito do terreno também a ser utilizado, né? Se o terreno ele tiver uma certa... Não for tão resistente. Pode ser usado um tipo de perfuração. Enquanto o outro. E se ele encontrar, por exemplo, pedras. Ou uma coisa mais resistente. É usado aquelas perfurações de estacas raiz. Que as máquinas que fazem isso já não estão aqui há algum tempo, né? Elas perfuravam ali com muito... Usando um líquido, né? Uma água, uma lama bitonítica, um polímero, né? Quando encontravam o terreno muito mais resistente, né? Então é isso que está sendo feito agora. Vão escavar aqui no entorno. Vão preparar a estrutura. Para a montagem das formas, das fundações. Bem como fizeram aqui nessas áreas. Todas essas que a gente está vendo aqui, ó. Foram utilizadas as estacas metálicas. Exatamente aqui, ó. Tem uma... Tem uma aqui sem... Concreto ainda. Então as estacas são batidas aí, ó. Dá para ver até que uma delas sofreu bastante na cabeça ali, ó. Bateu pra caramba nela por ali. Enquanto as outras já estão com concreto no local, né? Então é isso aí que é o trabalho de fundações. Não tem muita coisa além disso, não. O que a gente... Acompanha aqui o trabalho do pessoal. Que é muito trabalho que eles fazem. O pessoal trabalha demais fazendo a questão das fundações. O trabalho só aparece quando os blocos vão sendo concluídos, né? O trabalho deles fica quase tudo aí embaixo. Embaixo da terra. Dá a volta por aqui. A máquina continua a fazer a escavação lá no entorno das estacas. A gente deve acompanhar. Essa área já está... Já está... Bem adiantada, né? Para a gente que viu... Toda aquela lama acumulada aqui nessa área naquela época das chuvas, né? Dá até uma alegria ver aí que está finalmente chegando ao fim. Todo o trabalho ali naquela área. Enquanto a terraplanagem aqui não para de evoluir. Cara, estou vendo um outro drone lá do outro lado. Não sei quem é, não. Não é próximo ao centro de experiência. Então é isso, pessoal. O pessoal vem fazendo a terraplanagem aqui nessa área. Para a finalização e a gente ficar feliz que mais uma das etapas foi vencida, né? Várias das etapas difíceis já estão chegando no seu fim. Agora é acompanhar isso aqui, ó. A construção do nosso estádio, né? Para que traga mais alegria do que o time vem dando aí ultimamente. Pessoal, então vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.